Música O evento de hoje foi basicamente para uma discussão sobre inteligência artificial com base em pesquisas da Fortune Sullivan, tanto no nível global quanto no nível Brasil. A gente trouxe elementos que mostram a jornada desde o início da implementação, o que deve ser considerado na estratégia de negócio, estratégia de dados, estratégia tecnológica. Como é que se dá esse processo, tanto para as empresas de tecnologia absorverem, quanto também para poder falar com seus clientes. Na audiência a gente teve tantos associados da Brascom, quanto pessoas da universidade. Então foi um público misto. E foi interessante a discussão que teve, tanto em torno da tecnologia, mas também do fator humano, profissionais que são requisitados para esse novo tipo de tecnologia. Como é que a gente pode estimular a educação para que incorpore ou forme a mão de obra necessária para implementar essa nova realidade no Brasil. E nós temos percebido, por outro lado, procurados por empresas, que há uma carência imensa de mão de obra, bem formada nessa área, e que nós julgamos ser extremamente importante que essa carência seja suprida, de forma que não só a inteligência artificial, como outros ramos da computação, da tecnologia, possam evoluir de maneira satisfatória e serem usadas de maneira eficiente pelas empresas brasileiras. Eu vejo muito à tona, não sei se por a gente estar aqui no Mackenzie, a primeira pergunta ser voltada à capacitação, à educação, mas todos os associados, as empresas, estão realmente preocupados nesse profissional. Quando que a gente vai conseguir ter esses profissionais qualificados para atuarem em inteligência artificial? A inteligência artificial é uma jornada que precisa ser iniciada pela área de negócios, dada à mão com a área de TI, com especialistas e cientistas que consigam traduzir o que é a área de tecnologia com a área de negócios. Eu acredito que só desta maneira a gente consiga obter resultados relevantes com a inteligência artificial. A ideia era a gente trazer um pouco para os nossos associados qual que é a visão que eles precisam ter, tanto internamente, as questões de inteligência artificial, o que eles precisam fazer, o que eles precisam implementar, como também o que eles precisam para articular com os seus clientes, como que eles podem influenciar seus clientes para entrarem nessa jornada de inteligência artificial. Quando a gente fala que a inteligência artificial, ela veio para somar, para melhorar os processos das pessoas. As empresas estão abraçando essa jornada, pelo menos nos primeiros passos. A questão é como evoluir nessa transformação, envolvendo toda a organização nesse tipo de transformação, não só ficar restritado de tecnologia, como permear e ser um projeto com métricas e passo a passo para poder se chegar nos objetivos de negócio que são delineados no início.